Atenção você aí, ó, e atenção aqui, ó, ó, ó aonde? No bolso, hein? Aumento do gás natural, os novos valores passaram a valer hoje. Mais detalhes agora com a nossa repórter Mariana Albuquerque. Diga lá. Assim como o pintor Carlos Alberto Abreu, muitos motoristas passaram a usar o gás natural veicular por ser mais barato. Mas, recentemente... O GNV, que é mais economia, está aumentando mais do que o combustível líquido. Cada dia mais se aumentam, não abaixam. É um dinheiro que podia economizar de um lado, a gente coloca no gás. E esse valor deve aumentar. Isso porque, a partir de hoje, passa a valer o reajuste nas tarifas de gás natural. O anúncio é da Natorge e os segmentos englobados são comercial, residencial, industrial e postos de GNV. E a expectativa desses postos é que, já a partir de amanhã, os motoristas sintam a diferença. Atualmente, a Agência Nacional do Petróleo registrou aumento do GNV, que está sendo vendido a uma média de R$ 4,30. Para a região metropolitana, o aumento anunciado nos postos é de 2,9%. Para o interior do Rio, 3,2%. O setor comercial também deve sofrer alta. Segundo a Natorge, a região metropolitana terá aumento de 1,1% e o interior, 1,6%. Por causa da oscilação constante, comerciantes como Gustavo Lorenzon, que tem um restaurante em Niterói, preferiram mudar de gás encanado para a GLP. Mas, no final das contas, eu acabei percebendo que essa questão dos reajustes do gás encanado estava sendo muito maior do que os reajustes do GLP. De acordo com a Natorge, o reajuste desse mês ocorre por causa do aumento no custo de aquisição do gás. A empresa disse que são custos não gerenciáveis e que o aumento do preço não traz nenhum ganho para a distribuidora.